No programa Tribuna NPTV, preste a minha atenção, começando já o programa com essa notícia. Idosos morrem depois de carro ser arrastado por carreta na PR-431 entre Jacarezinho e Cambará. Iracis Coparo, de 80 anos, e Vergílio Fritegoto, primo de 83 anos, moradores da cidade de Cambará, morreram na tarde dessa segunda-feira, dia 13, em um gravíssimo acidente no trevo da PR-431 na Vila Silas Peixoto, em Jacarezinho. O carro foi arrastado pelo caminhão por cerca de 80 metros depois do trevo. A vítima teria tentado uma conversão para entrar na cidade de Jacarezinho, quando foi atingido pela carreta, que também seguia no sentido Cambará-Jacarezinho. O acidente aconteceu pouco depois das 14 horas. O corpo de bombeiros, com apoio do SAMU, fizeram o socorro do passageiro, que foi levado em estado grave para o pronto-socorro, onde foi entubado, mas faleceu pouco depois com uma parada cardíaca. Fritegoto, de 83 anos, foi atendido na emergência do pronto-socorro, onde recebeu todo o amparo necessário, mas não resistiu aos ferimentos. Escoparo, que conduziu o carro, morreu no local do acidente. Equipes da Polícia Militar fizeram a segurança do local até a chegada da Polícia Rodoviária. A Polícia Civil esteve no local também e fez o trabalho de perícia. Logo em seguida, o corpo da vítima foi liberado para o Instituto Médico Legal, que contaram com o auxílio ainda do Corpo de Bombeiros para a retirada do corpo das ferragens. O corpo de Fritegoto deve ser encaminhado também para o IML de Jacarezinho, antes de ser liberado para a família. A carreta, com placas de Piraí do Sul-Paraná, seguia de Jataí, Goiás, para Jacarezinho, onde descarregaria em uma empresa da cidade. Ela era conduzida por Claudimar Ramos, que não se feriu, mas ficou bastante abalado com a fatalidade. As informações e as imagens são do portal JNN do nosso grande parceiro, Divago França.